Pois é, esse é o melhor que eu consegui fazer com cosplay espantalho, tá ligado? Senhoras e senhores, hoje é uma ocasião mais do que especial, porque depois de meses desaparecido, o nosso espantalho assustador favorito está de volta para nos atazanar aqui no mundo de Friday Night Funk. Isso porque na data que eu estou postando esse vídeo, especificamente no dia 29 do 8, saiu a nova atualização do Zard. Pra quem está perdido nessa história, o Zard se trata de um espantalho que é o vilão principal do game de terror Zard's Maze, onde você está num labirinto no meio do milharal e você precisa fugir desse espantalho. O que acontece é que a popularidade do Zard aumentou absurdamente depois que ele apareceu como um mod de Friday Night Funk, que eu considero um dos mods mais fantásticos e épicos até hoje, apesar do primeiro mod ter sido somente uma música, tá ligado? E hoje, senhoras e senhores, depois de meses de espera, estamos aqui para ver qual se trata da atualização desse mod bizarro. E não é só isso não, você achou que ia parar por aqui? Pois bem, achou errado de novo, otário. Além dessa versão atualizada, eu também decidi juntar o útil ao agradável e eu vou trazer duas paradas que vocês têm pedido muito pra mim, que se trata do Zard remasterizado, que basicamente é uma versão refeita dele. E além disso, do remix da Full Hard, chamada Retrospector, que vocês têm me pedido há muito tempo e falaram que tá mais insana do que a música original. Então eu decidi mesclar os dois mods pra gente ver aqui essa versão definitiva desse remix bizarro do Zard. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E se inscreve aqui pra não perder nenhuma novidade, porque normalmente saiu o mod e eu já tô cobrindo ele aqui junto com vocês, tá ligado? Como é o caso de hoje. Então, espero que vocês gostem aí do conteúdo que eu tenho pra trazer pra vocês. E não se esqueçam também de darem uma conferida na nossa loja, que está aqui embaixo na descrição do canal. Faz um tempo que eu não faço um jabá da loja, mas enfim, olha que estampa linda aqui de Friday Night Funk. Foi inspirada totalmente no Friday Night Funk HD, que a galera tanto ama. E além disso, tem diversos outros produtos sensacionais lá, tá ligado? Então, vai dar uma conferida, pede pros seus pais de presente ou guarda seu salário pra comprar um aí e garantir uma bem bonita pra você. Até porque isso aqui é muito quentinho, tá ligado? Eu uso quase todo dia essa parada aqui. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa. Ai, ai. Quanto tempo que a gente não vê essa tela de título, né, senhoras e senhores? Depois de tantos modos insanos que a gente tem jogado, essa tela de título acabou até ficando esquecida. É até estranho pra mim rever lá, tá ligado? Mas enfim, aqui é a tela de título do Friday Night Funk original pros dois de vocês que ainda não sabem disso, tá ligado? Mas de qualquer maneira, vamos começar o mod então. Obrigado por baixar o mod Full Heart Retrospector, tá? Esse mod contém luzes piscantes, assim como outros efeitos malucos. Por favor, não jogue isso aqui se você é facilmente afetado por motion sickness, né? Tipo, você ficar com tontura e tal, ou dor de cabeça, tá ligado? Então, já fica uma vez pra vocês, porque, pelo que eu acho, acho que não dá pra tirar isso aqui nessa versão do mod não, tá ligado? E eu ainda não joguei, então a gente vai jogar em primeira mão agora, tá? Bom, a primeira diferença aqui é que não tem só uma opção, que é a Full Heart, tá ligado? Agora tem várias aqui pra você acessar o que você quiser, tá ligado? Só que, novamente, como eu falei pra vocês, a Full Heart é o meme que a gente quer fazer aqui, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou direto no Story Mode aqui, porque tem diálogo, inclusive, traduzido em PTBR pelo nosso querido Aizaco aí. O link do canal dele tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Bom, eu não lembrava que não tinha dificuldade e também não tem ninguém do lado. Eu tô sozinho, não tem nome de música, não tem nada. O nome da música é Full Heart, né? Tá aí embaixo, mas enfim. Vamos lá, então. Vamos derrotar esse Zard, vamos ver como que vai ser isso aqui. Vai ser um aquecimento pro update do mod que a gente vai jogar logo em seguida, tá? Então, vamos lá. Olha que bonito que ele fica, mano. Então, os malditos espirralhos voltaram para o meu labirinto, não é? Dessa vez, eu calarei vocês permanentemente. Cara, coitado, a namorada não falou porra nenhuma, velho. Vamos lá, então, ué. Vamos ouvir o remix, ué. Aqui eu quero focar na música, porque o remix... Ai, morri! Ué! Nossa, eu já tomei um pau aqui, velho. Ó a música. A música carregando. Ué! Meu Deus! Ué! Cadê a banha de vida? Ai, meu Deus. Nossa Senhora, vou ter que massacrar pra caralho aqui, velho. Caraca, olha! E esses sprites dele também estão muito bonitos, tá ligado? Ué, que massa, velho. Nossa, esse mod definitivamente tá mais difícil do que o outro. O outro já era tretinha, tá ligado? Caraca, velho. Pô, sem barra de vida fica difícil ter uma noção, né? Caraca, que música da hora, velho. Foi por essas e outras que o Zard ficou tão popular dentro da Fundo de Friday Night Funk. Eu vou ter que me guiar pelos choros da namorada, mano. Caraca, esse remix tá muito melhor do que a música original, velho. A galera tem pedido bastante pra eu trazer esse remix Retrospecter aí, tá ligado? É que eu gosto de trazer mods diferentes, mas hoje é uma exceção porque faz muitos meses que eu não jogo o mod do Zard. E também, como lançou a nova atualização... Nada mais... Nossa Senhora! Ah, mano, as setas começaram a mexer, lascou agora, velho. Caraca, que loucura, irmão. Hoje em dia a gente já viu bastante isso, mas acho que na época era algo meio novo, né? Vamos lá. Inclusive a galera pede bastante pra eu jogar o jogo do Zard. Qualquer dia eu jogo em live, velho. Boa! Furfei. Caraca, tá ficando meio diagonal as setas, irmão. Nossa Senhora! Cara, que tô massacrando demais, gente. Desculpa, aqui tá muito rápido, velho. Nossa, velho! Cara, essa música tá muito pica. Tá muito foda, velho. Caraca, irmão. Será que ele vai desaparecendo igual no modo original também? Agora tá... Dá pra tancar pelo menos sem massacrar muito. A música tá desaparecendo. Meu Deus! Ah, ele tá desaparecendo. Que legal. Que da hora. Ué, desapareceu tudo! Não, isso não é tão legal não, velho. Cadê? Ah! Ai! Au! Nossa, setas tá muito loucas, velho. Meu Deus! Caraca! Nossa, velho. Não tem como, velho. Não tem como. É muita coisa pra você ver, velho. Uh! O quê? Ah, não. 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 Aí, pelo amor de Deus, jogo. Pelo amor de Deus. Eu não sei nem que seta que sou eu, velho. Não. Aí vai se catar, jogo. Meu Deus. Tá, essa mecânica eu não tinha visto antes, não, velho. Que da hora, irmão. Nossa, mano! Eu vou morrer pra caralho! Caralho! Ai! O quê? Tem mais! Não acabou! Meu Deus, não acaba mais, velho. O fumo ficou todo vermelho. Caraca, velho. O ponto exe total, mano. Meu Deus, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não tem como não massacrar isso aqui. Não tem como, mano. Ai, ai! Tem que ter um zóio fudido aqui pra você enxergar tudo, mano. Olha isso, cara. O maluco tá surtando com o meu jogo, velho. Nossa, que da hora. Oh, que da hora, que da hora essa música, velho. Puta que pariu. Como que eu não ouvi isso antes, mano? Nossa senhora! Ai, ai! Meu Deus! Nossa, meu PNG ficou até torto. Cadê a nam... Nossa, velho. Caralho! Ai, meus dedos tá doendo. Meu pulso também. Mano, que que é isso? É o fim do mundo, velho. Tá tolando o apocalipse no fundo e nós tá cantando rap. E a namorada sumiu, velho. Foi embora. Cansou dessa merda. Mano. Ai! Ai, meu pulso. Ai, meu pulso. Nossa, deu pra caralho. Caralho. O bagulho subiu, tá ligado? Foi abduzido, mano. Caralho, gente do céu. Gente do céu. Isso foi muito fantástico, velho. Isso aqui foi muito, muito foda. Muito fantástico, mano. Cara, deixa eu ir na Full Hard de novo pra ver uma parada aqui. Eu quero ver a animação de morte. Se é que tem alguma diferente, né? Eu não tenho certeza se tem aqui. Mas se tiver, vai ser bem legal, tá ligado? Cara, que mod foda, velho. Que mod foda, mano. Vamos ver? Não, é a mesma coisa. É exatamente a mesma parada. E no tutorial? Tem alguma surpresinha aqui? Tipo, uma música com 70 nota? Ah, não. É o tutorial, só que aqui nas arts. Nas arts maze. Vou precisar pra respirar um pouco. Tá, foda-se. Cansei. Bom, senhoras e senhores. Então, esse foi o Remix Retrospector aí do Zard. Com o Zard remasterizado. Com a tradução em PT-BR aqui da parada, tá? Vamos dar uma olhada agora na atração principal. Que, no caso, vai ser na nova atualização do mod original do Zard. Bora dar uma olhada. Caralho, tá carregando os assets, velho. Pra vocês terem uma noção como que o bagulho vai ser absurdo. Pelo menos eu acho e espero, né? Vamos lá, então. Ó. Ai, meu Deus. Deu um aviso de jumpscare. Ai, fodeu. É hoje que nós tomamos a multa, velho. Bom, então aqui estamos, senhoras e senhores. Friday Night Funk em Cade End, tá? Por que que não tem uma tela de título oficial do Zard ainda? Eu não faço a menor ideia. Mas, enfim. Não vou questionar. Vamos começar com essa bagaçeta, porque eu tô muito hypado pra ver isso aqui. Bom. Ah, legal. Ó. O background aqui é diferentinho. Plush? O que é esse de plush, mano? Plush? Ai, que legal! Eles tão vendendo um plush do Zard. Que massa, velho. Ai, que fofo. 25 doleta, cara. Olha que coisa bonita, mano. Ah, mano. Eu quero. Eu quero esse plush, velho. Eu quero, velho. Cara, que bonitinho, velho. Bom, enfim. Deixando isso de lado, vamos voltar aqui pro mod, tá ligado? Deixa eu ver se tem algumas options aqui que eu preciso modificar, o que eu posso modificar. Saves em data, gameplay aqui, ghost tapping. Tá, vamos deixar tudo certo aqui. Eu não vou nem mexer em nada. Eu acho que eu posso massacrar a seta, mas eu acredito que essa seja a versão atualizada daqui, gente. Então eu não posso massacrar tanto. Pelo menos eu acho, tá ligado? Vamos começar no play, então, aqui. Ah, legal. Já tem a nova atualização aqui, que é a Bushwack. Que é o nome da música? Cara, que loucura, velho. Bom, vamos lá, então. Não tem nem tela de seleção de semana. Essa aqui é a tela de seleção de música e acabou. Então parece que tem uma música aqui nessa versão atualizada, tá? A Full Hard a gente já ouviu, então eu não vou repetir ela de novo, até porque a gente ouviu o remix dela agora. Vamos na Bushwack. Ô, demônio. Não berra assim, não, caralho. Você tá achando que o Sérgio me deu um do Zap, velho? Baseado no jogo de Horrors da Ardismaz, como eu falei pra você, é disponível nesse... Caralho! Nossa! Namorado se fudeu ali atrás, velho. Olha lá. Ó, garoto tolo. É você de novo? Você não deveria ter vindo aqui. Eu te avisei antes que é perigoso você ficar andando no escuro. Namorado, eu tô tancando, velho. Tô vai pôr num tentáculo, velho. É a era venenosa agora do Batman, tá ligado? E mesmo assim você andou para o centro das trevas. Um movimento Full Hard, garoto. Mas a... Mas a coragem tem uma maneira engraçada de trair as pessoas. Tem uma grande diferença entre você e eu. As trevas fazem o seu mundo pequeno. Ela devora os seus sentidos e coloca você na beira da sua... Do seu rabo. Mas para nós... Bom, vamos dizer que nós já passamos por situações piores. Sua história termina aqui. Caraca, você tá... Tá bizarro. Ux, cadê o Sard? Ah, olha ele aí. Ele tá mais escurinho, velho. Vamos ouvir a música. Vamos lá. E o namorado tá de boa. Tá sorrindo. Tá safe. Nossa, vai. Olha esses... Essas abóboras ali atrás. Cara, a namorada se fodeu, mano. Nossa, eu errei a primeira nota. Vamos lá. Meu Deus. Ai! O quê? O quê? O quê? Que diabo que eu... Ai! Ah! Meu Deus do céu. Tem mecânica nova. Tem mecânica nova. Cara, eu não entendi. Eu apertei todos os botões e morri, velho. Caraca. Será que você tem que apertar na ordem pra escapar dos tentáculos? Que da hora, mano. Vocês viram que o jumpscare deu um delay, né? Não é meu PC, não, velho. Eu já vi isso que não é meu PC, não, cara. Mas ainda assim, eu entendi o recadão jumpscare, tá ligado? Tomei um sustinho ainda assim, velho. Caralho, que da hora essa tela de game over dá um jumpscare, mano. É igualzinho o jogo do Zard Smaid, né? Você morre, você toma jumpscare. Tá, vamos lá. Agora eu vou ter que focar... Até quando ele tiver... Até quando o Elite vai fazendo o beatboxing dele. Vou tentar escapar das garras do Zard, vai. Opa. Ai, caraca. Cortei com o machadinho, mano. Que da hora. Da onde você tirou o machadinho, namorado? Eu prefiro não saber. Vamos lá. Nossa, eu não posso massacrar tanto a seta. Nossa, eu vou morrer pra caralho aqui, vocês estão ligados, né? Não me agarra. Essa aqui... Essa aqui não tá fácil não, galera. Cara... Mano, como? Tá ligado? Meu Deus, cara. Isso é muito treta. Nossa, muita seta uma em cima da outra, irmão. Eu vou morrer pra cacete aqui. Tá, agora foi certo. Eu achei que eu só morri assim quando eu tava no tentáculo. Tá, ok. Toda vez que você morre, você toma uma puta de um jumpscare, velho. Vai à merda, jogo. Cara, isso aqui vai ser complicado. Sem massacrar a seta, isso aqui vai ser complicado, velho. Saudade da KJN de antiga, velho. Será que tem como ativar essa opção nas opções? Eu vou tentar depois, mano. E eu tô no normal ainda. Acho que é a dificuldade normal dessa parada. É a única que deve ter, tá ligado? Vamos lá, então, vai. Tem opções aqui? Não tem nenhuma. Tem opção, tipo, esquipar a música? Vamos tentar de novo. Essa aqui tá complicada. Caraca, é muita seta, mano. Começa fácil. Mas depois é o momento que fodeu, ó. Ok. Ai, eu errei! Nossa senhora, eu errei. Que besteira, mano. Ai! Como que essa merda espera que eu consigo isso aqui sem ficar apertando muito certo em cima do... Ah! Eu vou tentar resolver esse B.O. agora, velho. Cadê a opção de esquipar a música aqui, velho? Muito bem, eu vou tentar mais uma vez aqui. Eu não consegui fazer nada pra salvar a minha vida aqui. Ou seja, eu tô lascado pra cacete, tá ligado? Eu vou tentar concentrar mais aqui pra ver se eu consigo pelo menos passar do triste que eu tinha passado. Vamos lá, vai. Volta pra lascar a zarde. Se não der certo, meu nobre. Aí, paciência. A gente vai ter que ver a música porque minhas habilidades não foram treinadas nesse ponto, tá ligado? Assim, sem salsicha não me levou lá um nível 2 ainda de habilidade. Ok. Cortei. Essa mecânica eu achei da hora. No meio da música você ficou pego assim, mas tipo, cara... Isso é muito treta. É muito treta. Eu tô tentando acertar mais ou menos as setas. Tem que acertar mais. É muito difícil, velho. Nossa senhora. Ai! Meu Deus! Eu fui perto de surpresa, desculpa. Ok. Tamo no meio termo aqui. Caraca, isso aqui tá... Isso aqui tá muito tenso, velho. Não tem como não. Não dá. Cara, é muito acerto uma em cima da outra, velho. Não tem como, mano. Não dá. Não dá, cara. Tá, saideira. Última vez aqui. Última vez. Senão eu não vou mais tentar, não, velho. Isso aqui é muito caiso pra mim, tá ligado? É muito caiso, mano. Ô, Gabi, mas você não joga bem. Ai, fulano joga melhor. Então vai assistir o fulano, velho. Eu não jogo bem. Eu sou um jogador casual, normal, tá ligado? Normalmente eu jogo na dificuldade de hard, mas tem mod que não dá, não. Não dá pra tancar, não, velho. Não dá pra tancar. Desde que eles atualizaram, o bagulho ficou mais pesado ainda, tá ligado? Eu não tenho a minha salvação de ficar batendo a cabeça no teclado. Não tenho, velho. Não tenho. Ciência, mano. Tentar mais uma vez, vai. Vamos focar. Ai, filha da mãe. Prefiro ficar preso ali no bagulho, tá ligado? Olha lá, tá vendo? Tem muita parte que tem duas setas, uma em cima da outra. Não dá pra apertar, velho. Enfim, vamos ver essa diabada, essa música e vamos ver o que vai acontecer aqui, velho. Tô usando o poder da mente pra jogar. Olha só. Sem as mãos, senhoras e senhores. Ignora que tá escrito o bot play aí. Sim, eu ativei o bot play porque eu quero ver a música, tá ligado? Mas não consigo passar, não, velho. Paciência, tá ligado? Pelo menos tem essa funcionalidade, tá ligado? Não preciso ver vídeo no YouTube. Eu posso ver vídeo dentro da minha gameplay, tá ligado? Mas, enfim, é isso aí. Vamos ver se vai acontecer mais alguma coisa, tá ligado? Mas, cara, vou ter que treinar muito pra passar disso aqui, velho. Porque isso aqui é bem complicado, gente. É bem difícil. Engraçado. É tão engraçado ver o Zerch tomando um soco na boca dos meus poderes mentais. O apelido da minha mente é bot play, tá, gente? Confia, confia. É verdade. Tá, essa é a parte que eu sempre perco. Essa parte aí eu não tava conseguindo passar. Vamos ver o que vai acontecer agora. A mosquela é bem frenética, tá ligado? Ó, outro tentáculo pegou. É legal que ele corta de imediato os tentáculos no bot play, velho. Rapaz. A namorada daqui a pouco vai vomitar ali em cima, mano. A lua pelo menos tá bonita. Tem uma boa vista dali. Dá pra ver a casa dela dali de cima. Eu não entendi por que o Zard tá pretão assim, tá ligado? Será que é por conta da escuridão do que ele falou no diálogo? Provavelmente. Mas eu gostei. Ficou mais misterioso assim. Mas o Zard Remaster, o sprite do Zard Remaster é sensacional, tá ligado? Não tem como não amar mais que esse, velho. Mas esse sprite é legal. Eu não desgosto dele não, tá ligado? Se eu não me engano, isso aí foi feito pelo criador do Zard, né? Esse mod aí, esses mods. E meio que fez pra promover o trabalho dele. Deu muito mais certo do que ele imaginava, eu acho. Pelo menos alguém me falou isso, né? Nossa, o maluco, ele tá tremendo. Tá com frio também, velho. Lascastes, velho. Ué? Hã? Oxi! Que porra é essa? Mano, o que que é isso? Quem que é esse maluco, velho? Caralho, mano. O Zard foi pro saco, velho. Apreciou um outro espantalho, mano. Do Mágico de Oz, cara. Caraca, o que é isso? Provavelmente é um personagem do jogo. Sei lá, de algum outro jogo. Eu não sei. Eu não conheço esse personagem. Caraca. É legal que as abóboras estão felizes, velho. Veio o tanto de escadinha que tem, irmão. Caraca, velho. Fazendo Foucoma, hein, gente? Tô fazendo Foucoma. Confia, acredita, mano. Nossa, velho. Nossa Senhora! Só porque eu falei, o sintáculo voltou, velho. Caraca, mano. O que que é isso? O maluco tá soltando a garra dele, velho. O Scorpion, mano. Parece que ele tem uma língua pra fora, né, velho? Que bizarro, mano. O que que é esse maluco, mano? Que bagulho da hora, velho. Quem achava que ia ser só dos artes a semana se enganou, otários. Olha lá. Caraca. A música fica mais frenética ainda, isso que é pior. Olha isso, velho. A música fica muito... E a música é muito boa. Vou ficar quieto pra vocês ouvirem. Ela é inspirada na Full Hard, mas ela é uma música diferente, tá ligado? Ela só tem elementos da Full Hard. Muito boa, muito boa, né? Muito foda. Mano, ela não para de ficar rápida pra cacete, tá ligado? Ela não para, mano. Mas por ser a única música da atualização, tá ligado? Tem que ser uma música longa mesmo. Olha, quase mil de combo, velho, o bot tá fazendo. Parabéns, bot. Você joga demais. Não tô falando isso porque você é bot, não. Confia. É só a minha opinião de merda. Nossa, velho. Cara, mano, eu adorei essa parada de mudar o oponente no meio da música, assim. Do nada, tá ligado? Eu achei muito foda isso. Vai dar mil? Vai dar mil notas? Vai dar mil notas, caralho. Ó. Mil e três notas, velho. Meu Deus. Vai fazer full combo nessa música. Vai. Vai lá. Vai na fé. Eu sei que não é impossível, não. Mas, cara, essa música tá muito frenética. Tá muito boa. Tá muito boa, velho. Tá muito, muito boa. Nossa, não acaba, mano. Não acaba, caralho. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Nossa, mais uma. Eu tinha até esquecido essas plantas. Você tem que destruir rápido, velho. Senão você se lasca, velho. Nossa, mano. Que da hora essa música. Meu Deus do céu. Não acaba mais, velho. Tá vendo que meus dedos estão descansando um pouco depois da Retrospector, velho. Pode descansar de boa. Fica bem. Fica bem, tá? Tá, eu acho que agora acabou. 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 Meu Deus do céu, velho. Mil caralho alado, velho. É legal que as plantas consumem toda a tela, velho. Que bacana, velho. Bom, parabéns pro bot. E parabéns pra mim, tá ligado? Eu consegui definitivamente tomar um pau nessa música. Mas, enfim. Paciência, a vida que segue. Pelo menos a gente vê a música completa. Eu vou ter que treinar mais pra eu conseguir passar disso outro dia, tá ligado? Mas, definitivamente, cara. Atualização. Nível. Top. Stonks de qualidade, velho. Só isso que eu tenho pra falar, mano. Galera, esse foi o mod atualizado aqui do Zard, tá? Definitivamente uma parada histórica aí que vai ficar marcada aí pra fã de Friday Night Night Funk. Porque, cara, essa mecânica aí dos bagulhos de pegar e você tem que cortar, velho. É uma parada nova. Eu, honestamente, não tinha visto ainda que você tem que combar pra escapar. E o mod tá extremamente difícil. Tanto que vocês viram que eu não consegui tancar, tá ligado? Eu vou ter que tancar mais pra frente. Mas, de qualquer maneira, cara, tá fenomenal. Eu quase notei que foram duas músicas em uma aqui, tá ligado? Porque, tipo, foram dois personagens. E no meio da música já trocou, tá ligado? Ficou muito fantástico. Muito legal. Honestamente, eu amei isso aqui. E eu tô muito curioso pra saber se vocês aí vão conseguir passar diferente de mim, tá ligado? Então, comenta aí embaixo se vocês conseguiram ou se vocês não conseguiram, tá ligado? Eu vou conseguir, talvez, em um ano de 3049, tá ligado? A gente vai ver lá. Mas, enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam do vídeo? Vocês curtiram? Vocês deram umas risadas? Então, é isso que importa, tá ligado? Então, ó, já deixa o like de vocês aqui no vídeo pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal. Se vocês ainda não deixaram, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente, sobre Friday Night Funk. E se inscrevam aqui, se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho uma colheita pra fazer, então a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Tchau, tchau!